A partir desse momento a putaria começou, hein Será um ligando o flash do celular Liga o flash do celular aí porque vai começar o fudo sim Vai começar a putaria Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Liga o flash do celular, só quem tá solteiro É pra bater no paredão Manda pra ele Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro Só quem vai ambar Liga o flash do celular Putaria começa agora Namorar pra quê se é disso que a gente gosta Namorar pra quê? Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô de boa, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai ambar Liga o flash do celular, botaria começa agora Namorar pra quê se é disso que a gente gosta Namorar pra quê? Pra quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É pra bater no palha Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Tô de boa, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora Breno, gravações Breno, gravações O Rei da qualidade Baneu do Tomate, Baneu do Homem de Ferro Maniu Motes, esse é meu O Loulou dos C3 Black CDs Assista o mundo, pro Lugido que afirmou Sua música é ponto com Empurra, 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 empurra Batendo forte É pra bater no paredão Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada Só que no teu tava em casa, pula, tira o pé do chão Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Quem passa atrás do serviço, querendo me envolver Pra pra sua casa, e pra de você Me acha que eu só trouxe a hora, viu ninguém a cara Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar 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 É pra bater no paredão CD de paredão, hein? Vai, safadão Vai, safadão Preno, gravações O rei da qualidade Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Ninguém cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e pra de você Me acha que eu sou tão só, você vê pra minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar 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 Nação pituzeira tem que ter pra mim e pra tu Pitu, pitu É mais uma que explodiu, é mais uma que explodiu Vamos bem, vamos bem Vamos bem, vamos bem É pra bater no paredão Mas os dois pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje, o nosso acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Oh, não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Eu tô... O Atila Safadão Tem que aparecer essa noite Tem que aparecer essa noite Olha se tem Tem que aparecer essa noite Ai, tem que aparecer essa noite Essa noite, essa noite Tem que aparecer essa noite Chama todo mundo que hoje tem Tem que aparecer essa noite E os meus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer, embrasar no rolê Para você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o lanço acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Puxa no cavaco, ao vivo, vai! Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curte a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar Chama todo mundo, Rafinha, bora, Berguinho, bora, bora, bora! Tem que acabar essa noite Vamos, Junão! Vai todo mundo, Junão! Tem que acabar essa noite Eita! Tem que acabar essa noite Eu disse, vem cámar essa noite Essa noite, essa noite Oi! Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Eu disse, vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vai lá que a farra terminou Vai começar a putaria A fitezinho com as bebezinhas Chama na pressão Tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco Vai ter porra morrer A farra terminou Vai começar a putaria A fitezinho com as bebezinhas Chama na pressão Tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco Vai ter porra Vai lá que é bebe Whisky Red Bull DJ batando o piseiro Depois todo mundo louco Vai lá que é bebe DJ batando o piseiro Toma, toma, toma Vai lá que é bebe Whisky Red Bull DJ batando o piseiro Depois todo mundo louco É bebe Aparece de novo É pra bater no paredão É pra bater no paredão Chama na pressão Tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco Vai ter porra morrer A farra terminou Vai começar a putaria A fitezinho com as bebezinhas Chama na pressão Tá todo mundo crazy Pega o baby Pega o baby Caraca, baby Whisky Red Bull DJ batando o piseiro Depois todo mundo louco Pega o baby DJ batando o piseiro Depois todo mundo louco Pega o baby DJ batando o piseiro Toma, toma, toma Vai lá que é bebe Whisky Red Bull DJ batando o piseiro E depois todo mundo louco Breno, gravações O rei da qualidade Pega o baby I'm begging, I'm begging you Just put your love in hand I'm begging, I'm begging you Para dar um que ferro Sua música é puto com I'm begging, I'm begging you Just put your love in hand I'm begging you Prepara que o safa não chegou Pungido Cavaco, Juninho Cedês Que se tem forró e mulher Só me diz onde é Já tô com a roupa de rir Eu tô sem hora pra voltar Hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Breno, gravações Que se tem forró e mulher Só me diz onde é Já tô com a roupa de rir Eu tô sem hora pra voltar Hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Para beber Que o safa não chegou Levanta o copo Aí quem tá solteiro Para beber Beijar e fazer amor Hoje tem barra por carinha De fama, ela tem que ter Que o safa não chegou Levanta o copo Aí quem tá solteiro Para beber Beijar e fazer amor Hoje tem barra por carinha Atenção senhoras e senhores Aumenta o som do paredão Prepara pra subir Prepara pra subir Um, dois, um, dois, três Pula, pula Tira o pé do chão Para se tem, se tem, se tem Tem forró e mulher Só me diz onde é Já tô com a roupa de rir Tô sem hora pra voltar Hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Mas se tem forró e mulher Mas se tem forró e mulher Só me diz onde é Já tô com a roupa de rir Tô sem hora pra voltar Hoje eu boto pra gerar Dia de comemorar Bora beber que o safa não chegou Levanta o copo Aí quem tá solteiro Bora beber Veja aí fazer amor Hoje tem barra por carinha e desmantelo Bora beber Que o safa não chegou Levanta o copo Quem tá solteiro Bora beber Veja aí fazer amor A filha na batera Tem que ser daquele jeito Bora beber Que o safa não chegou Levanta aí Aí quem tá solteiro Bora beber Veja aí fazer amor Hoje tem barra Jonas Lira próprio não Paredão homem de ferro Manil mortos A doar e só de novo Lão de C10 Alô Black, C10s, negão Toma, toma Assis.com Breno Gravações Tá estando mesmo Vai começar Vai começar Black, C10s Suamusica.com Puxa do cavaco Ela que jogaram a pegada No bala sul do sol E que toma Toma, toma 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 Paredão das Breno Gravações Eu vou botar na treta novinha Pega a visão Tipo das mania Vai chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar pro céu Eu vou te carocando E vou fazer doendo eu Vou botar na treta novinha Pega a visão Tipo das mania Eu vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar pro céu Eu vou te carocando E fazer doendo eu Toma 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 Vou botar na treta, novinha, pega a visão De puta caninha, eu chego a boladão Menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucando e vou fazendo ué, ué Vou botar na treta, novinha, pega a visão De puta caninha, eu chego a boladão Menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar, eu tô fazendo ué, ué, ué Primeiro tu rebola e depois se canucra 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 Prenum gravações Vai Fran, lança na percussa É pra bater no paredão, é pra bater no paredão Paredão do Hulk Paredão do Tsunami Alavadino Paredão do Tsunami Prenum gravações Um rei da qualidade É pra bater no paredão Chama ela, chama ela, chama ela, chama, chama Vou chamar as novinhas Só as gostosas Acabou a conversa Vai começar o bota Vou chamar as novinhas Só as gostosas Acabou a conversa Vai começar a festa do bota O bota, o bota, o bota, o bota Vai começar o trepa Vai chamar as tapinhas, dá bebida pra ela Acabou a festa do bota, vai Vai começar a errar do trepa, trepa, trepa Eu disse que é pra bater, não pare não, é pra bater Trepa, 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 trepa Vai começar o trepa Trepa, 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 trepa Aqui nós tá só vando de swing Breno Gravações, o rei da qualidade Meu nome diz qual é a melhor cerveja do Brasil Vou chamar as tapinhas, só as gostosas Acabou a conversa, vai começar o bota Vou chamar as tapinhas, só as gostosas Acabou a conversa, empina mãezinha, empina, empina E bota, 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 bota Eu disse que é a festa do bota, não bota, não bota, não bota Bota, 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 bota A fia da batera, chama, chama as novinhas, dá bebida pra elas Acabou a festa do bota, vai começar a errar do trepa agora Vai chamar as novinhas, dá bebida pra elas Acabou a festa do bota, vai começar a errar do trepa Trepa, 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 trepa É o teu chão do trepa, do trepa, do trepa, do trepa Do trepa, trepa Balança, balança, balança É pra balançar Balendão TT Motos A canção é diferente E eu notei que a gente é muito diferente Enquanto eu sou um tosse de calma Você só vive de cabeça quente E eu sou tão calado e você fala muito Sempre reclama que eu tô sem assunto E nunca paro pra falar na gente Breno, gravações É que meu coração, mamu, tá acostumado A ter alguém que não cumpre nada Mesmo tão errada, faz tudo o que quer É que meu coração, amor, tá acostumado A ter do lado alguém tão inconstante Mesmo discordante, sabe o que cê é Insuportavelmente linda, louca, ciumenta Ô mulher marrenta, adora puxa a briga E mesmo assim, é o amor da minha vida Insuportavelmente linda, louca, ciumenta Ô mulher marrenta, adora puxa a briga E mesmo assim, é o amor da minha vida É o amor da minha vida Insuportavelmente linda É pra bater no paredão Música nova Vai safar Breno, gravações Ah, mas eu notei que a gente é muito diferente Enquanto eu sou um poço de calma Você só vive de cabeça quente E eu sou tão calado e você fala muito Sempre reclama que eu tô sem açúcar E nunca paro pra falar na gente É que meu coração, amor, tá acostumado A ter alguém que não cumpre nada Mesmo tão errada, faz tudo o que quer É que meu coração, amor, tá acostumado A ter do lado alguém tão inconstante Mesmo discordante Sabe o que cê é Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher marrenta Adora puxa a briga E mesmo assim, é o amor da minha vida Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher marrenta Adora puxa a briga E mesmo assim, é o amor da minha vida É o amor da minha vida Insuportavelmente linda Breno Gravações Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Beija nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Olha que eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Um olho no olho, coração acelera Beija nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Joga na pegada, joga no balanço É pra bater, é pra bater no paredão Toma, toma Breno Gravações O Rei da Qualidade Vai descendo, vai trabalhando, é pra bater no paredão Tá faltando só um amor pra mim Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Onde já se viu um bom vaqueiro Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Suamusica.com Safadão ao vivo, ó É pra bater no paredão Bater no paredão Empurra, empurra Breno Breno Gravações Já confere aí Já confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Olha que tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É pra bater no paredão Segura o borde no paredão Tem nome de brisalete, Skol Pitu Vem pra mim, vem pra tu Alô, Pitu Grana confere aí Já te confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Amor Eu disse Tá faltando só um amor Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor choca no paga Prenum gravações O rei da qualidade Toma, toma, toma Toma, toma, toma Seu grande amor choca no pago Esquerda! A CIDADE NO BRASIL